Salve, salve meus queridos inscritos, inscritos aqui no canal Terra Negra e no podcast do Terra Negra, estamos aqui hoje os quatro reunidos, pra que descansar no feriado, sendo que a gente pode gravar um semanário, mas não tem nada melhor do que gravar um semanário e preparar o semanário pra vocês. Um churrasquinho, né? Olha só, aproveita. E hoje não tem churrasco aqui nos amplos e confortáveis estúdios do Terra Negra. Instalações. As amplas e confortáveis instalações do nosso estúdio e a gente vai meter broca no tema mais importante dessa semana e, quiçá, professores, o tema mais importante do ano do nosso país. Então, nada que mobilizou tanto a mídia, a população civil, como a questão da greve dos caminhoneiros. Então, estamos aqui eu, o Vitor Augusto, o professor João Marcelo Madureira Torres, o Big Johnny, que tá com cabelo ultramoderno. É, um degradê. Aquele que é o nosso mais experiente membro do Terra Negra, ultramoderno. o Percy Fernandes, o Pedagel e o professor Juninho Lopes. E agora a gente vai problematizar a partir de uma manchete da BBC que trabalhou basicamente umas quatro, cinco perguntas sobre essa situação que envolve a greve dos caminhoneiros. E a gente, pra não perder o costume, acabou colocando doze perguntas pra gente poder delinear um pouco melhor o que seria esse contexto todo. Tá, a primeira pergunta aí, Pê. Tem alguma coisa pra nós? Tem, tem. Tipo a sopa pra nós? Tem. São doze perguntas pra desnebular, né, esse tema aqui pra muitos, muitos complexos. Gostei do desnebular. E ao longo dessa semana a gente recebeu muita demanda do pessoal perguntando onde é que é o acesso, o que que tá acontecendo, tal, tal. Então a gente selecionou doze perguntas e a partir dessas doze perguntas ajudar aí os seguidores do Semanário a esclarecerem as dúvidas. A primeira delas é quem está organizando as manifestações? Pois é. Sim, não é a CUT, não é o PSDB, não é o PT, então... Seria o WhatsApp? Seria o WhatsApp. É mais plausível que a gente coloque aqui o WhatsApp como um organizador disso tudo e as redes sociais como organizadoras do que uma instituição política efetiva. Isso me lembra a Primavera Árabe. Justamente. A Primavera Árabe teve uma das suas molas propulsoras nas redes sociais que foi fundamental. Exatamente. Agora, uma das principais entidades envolvidas é a Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos. Já que o João gosta muito de sigla, vocês devem reparar aí pelos vídeos. Sou eu, né? Que é a CNTA. Ela congrega uma série de sindicatos motoristas autônomos. Então seria uma das principais envolvidas, bem como também a Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABICAM, e a União Nacional dos Caminhoneiros do Brasil, que é a UNICAM. E aí, ok. Além disso, os caminhoneiros de frota, que são aqueles contratados, que também participam e também são envolvidos nessa paralisação. É importante dizer o seguinte. Muita gente, inclusive, deu apoio para essa greve porque não envolve instituições mais politizadas como, por exemplo, a CUT, como, por exemplo, o MBL, como, por exemplo, os partidos políticos clássicos do nosso país. Então, tem que deixar muito claro isso, que a gente vê pelos grupos de WhatsApp de família que os caminhoneiros receberam bastante apoio por questões de não envolvimento político nessa greve. E o que é perigoso, porque o que pode, de fato, transformar esse país, é o que nós acreditamos, é a via política. A negação da política abre campos para discursos mais radicais e tal. Como apareceram. É, como a questão da intervenção militar e tal. Sair do âmbito da política, negar a política, é negar, eu acredito, com uma evolução que o país vem tendo desde os anos 80. Justo. Então, essa negação, inclusive, ao meu ver, é perigosa. Inclusive, isso que você está falando, PC, é tão importante que isso ocorreu exatamente na ascensão do nazifascismo dentro do contexto europeu. Basta estudar um pouquinho de história para entender isso. Não existe vácuo na política. Essa história de vácuo na política é uma falácia. A política sempre vai estar, o poder sempre vai ser ocupado. Então, quando se nega essa questão política, se nega questões importantes. Evidentemente, o discurso aí, a bandeira que está aí nessa imagem de fundo, já mostra que, por exemplo, a questão dos intervencionistas militares, aqueles que defendem intervenção militar, ganhou uma certa força nesse momento. Inclusive, muitos políticos e até aqueles políticos que se definem como apolíticos. É uma esquizofrenia isso, né? Uma loucura. É que colocam exatamente a greve como legítima. Apoiaram amplamente. Foram nas suas redes sociais, né? Indicar, inclusive, apoio aos caminhoneiros. Então, acho que é perigoso mesmo. É a questão, assim, tem que ficar muito claro porque não temos instituições políticas. Mas temos pessoas políticas. Com certeza. Então, a negação de um partido não quer dizer que a pessoa não tenha uma postura política. Então, são pessoas politizadas, sim. Mas não são partidos políticos por trás dessa estrutura. E daí, uma possibilidade de caos, né? Justamente. E aí, vale lembrar também, gente, que isso não é uma exclusividade brasileira. Nós temos histórico já de paralisações, de greves que envolvem outros países. O caso mais clássico, que foi citado pelo Pondé, foi citado, salvo engano, também pelo Carnal. Foi citado por um conjunto de historiadores. Foram um conjunto de paralisações que duraram dezenas de dias. Então, a gente vivencia aí, possivelmente, o quê? São 14 dias já, por aí? Sacou? São duas semanas, até menos do que isso, né? São uns 10, 11 dias. São 10 dias. Então, são 10 dias na gravação, no dia de hoje. E a paralisação no ano de 72, lá no Chile, ela foi uma paralisação que superou 30 dias. Então, você imagina o caos que se instaurou no país, com 30 dias de paralisação. Inclusive, muita gente no Brasil conversando sobre a questão da queda do Alente, em função dessa paralisação, a ascensão do Pinochet. Essa semana, a gente escutou muito isso, entendeu? É o que também deixa a gente com o pé atrás, né? Porque, até que ponto isso justifica uma intervenção a partir desse momento? É o que o Juninho falou. O cidadão, ele faz política nos seus atos. Mas a ausência da organização política em si abre brechas para coisas desse tipo. Abre espaço para coisas desse tipo. Porque você falando nisso, a gente está entrando no tópico 2. O histórico das manifestações em outros países. O Vitinho citou aqui o caso do Chile, em 72, que acabou gerando o que a história conta. Mas nós temos também essa concepção de que, quando a gente pega a história de outros países, que o sistema rodoviário é um sistema classicamente subdesenvolvido. E não é. Tanto é que a França, logo no início desse século, como nos anos 90, já ocorreram manifestações de trabalhadores de transporte rodoviário. O que eu acho é equívoco a gente associar o rodoviarismo exclusivamente ao subdesenvolvimento. São as simplificações eternas, né? Sim, o mais do que redondo, né? Justo. O país que tem um modal rodoviário como principal modal de transportes e de cargas é um país subdesenvolvido. Isso é um equívoco que a gente não pode cometer em hipótese alguma, né? Aliás, o desenvolvimento, enquanto o Ives Lacoste, né? Grande geógrafo, não é o da roupa, hein, gente? Ele fala muito disso. Num livrinho lá dos anos 70, que eu tenho em minha casa, o professor Persívio Hernandes, provavelmente tem também, porque estudou na faculdade, os textos, os mais novos aqui, né? Olha só... Mas o fato é o seguinte, quando se fala do Ives, né, ele coloca naquele livrinho o subdesenvolvimento, que uma das características do subdesenvolvimento é a deficiência infraestrutural. E é óbvio que quando se fala de densidade infraestrutural, a densidade rodoviária, ela entra no pacote. Um país desenvolvido, ele vai ter uma densidade rodoviária muito maior que um país subdesenvolvido. Aliás, não só em termos de densidade rodoviária, como de diversificação dos modais de transportes. Que aí o conceito moderno da intermodalidade, multimodalidade, que é o conceito da logística moderna, principalmente pós-terceira revolução industrial, é o conceito que abrange hoje a lógica do desenvolvimento. Então, assim, não é estabelecer uma característica que o peso do rodoviarismo está ligado a uma característica de subdesenvolvimento, muito pelo contrário. Se você pensar, não em transporte de cargas, mas se você pensar, por exemplo, no uso do automóvel como meio de locomoção de mobilidade privada. A densidade automobilista, se você pegar estatísticas como o número de automóveis per capita em países como Alemanha, Japão, Estados Unidos, você vai ver que é extremamente elevada e muito mais elevada do que aqui. Até a própria densidade para transporte de carga, a densidade rodoviária dos Estados Unidos, gigantesco como o Brasil, é maior do que a nossa. Falcão, campeões e alemães. Segundo já está de bom, né? O discurso da semana foi esse. O país subdesenvolvido, um país pobre, depende de caminhão, por isso que está ferrado. E eu acho isso uma simplificação, como você nem colocou, muito perigosa. É o que a gente colocou na semana passada no semanário. De não atribuir o rodoviarismo ao Brasil, pois o rodoviarismo também é o principal modal de transporte para a China e para a Austrália. Só que lá eles têm uma densidade na área produtiva, na área dinâmica da sua economia bem maior do que a nossa. Exatamente. E o que o João falou, a comparação entre países, cabe também dentro do nosso país. A densidade de veículos é maior nas regiões mais prósperas aqui. Então a gente não tem que ir tão longe. Isso cabe, isso é extremamente pertinente dentro do próprio país. E o fato de você utilizar um meio de transporte, investir no transporte rodoviário, não quer dizer que você tenha que abrir mão dos demais. E esse que foi um problema que aconteceu ao longo da nossa história aqui. Perfeito, justamente. Falando do mundo, agora vamos retornar. Pergunta 3. Bora. Quais são as reivindicações dos caminhoneiros? O que eles querem? O que eles querem, Juninho? Então, seguinte, primeiro a redução do preço do diesel. Isso aí foi o mais falado. Essa redução acontece em um momento que o preço do diesel explodiu. A gente tem que lembrar, foi citado no último semanário, que o Brasil importa diesel, o Brasil importa gasolina e o Brasil importa o próprio petróleo. Preço do diesel alto, isso faz com que o caminhoneiro tenha um lucro menor. E daí vem a questão da previsibilidade, porque os preços estavam aumentando de forma basicamente diária. Para a pessoa que trabalha com o custo de frete fechado, a ida é um valor à volta, é outro valor. Como não tem previsibilidade, tem redução do lucro do caminhoneiro. Então, primeiro ponto aí é a redução do valor do diesel. Isso aí todo mundo viu na TV, nas mídias e assim vai. Segundo ponto tem a ver também com o tráfego com o eixo suspenso. Quando você suspende um eixo, você tem que pagar, segundo os caminhoneiros, um valor mais baixo ou não pagar, para ser mais preciso, o valor daquele eixo no pedágio. E daí tem mais algum ponto, não tem? Tem, tem. O que o Juninho colocou é o seguinte, a partir de 2016, na nova gestão do Pedro Parente, se atrela ao dólar. Então, o que também faz com que você tenha uma elevação pela importação. O dólar que ficou extremamente valorizado nos últimos 10 dias foi uma medida que fique clara. Não foi o real que desvalorizou, não foi uma medida do governo nacional. Foi uma valorização do dólar. O Trump aumentou a taxa de juros no seu país e isso provocou uma fuga de capital do Brasil em direção, obviamente, aos Estados Unidos, onde a taxa de rendimento está sendo maior. Os investidores colocaram dinheiro nos Estados Unidos. Onde a segurança é maior. E também a segurança. Com menos dólares no mercado nacional, é de se esperar que essa moeda fique mais valorizada. Então, o dólar fica valorizado, consequentemente o real fica menos valorizado. E como nós importamos em dólar, agora precisamos de mais reais para importar o diesel, para importar petróleo, para importar gasolina. Beleza, justamente. Então, a partir de 2016, a gente já tem um problema que é atrelar esse valor direto ao dólar. A partir de 2017, esses reajustes passam a ser diários pela Petrobras. E aí, entra a fala do presidente dos sindicatos caminhoneiros de Ourinhos, em São Paulo. E a fala dele é o seguinte, abre aspas. O caminhoneiro faz um cálculo do custo do frete antes de partir. Agora, o caminhoneiro às vezes viaja durante cinco dias e teve semana que o diesel subiu todos os dias. Então, aquela estimativa de custo que ele fez no começo da viagem, ela foi completamente quebrada. Exatamente. Então, como é que você cobra o frete, sendo que você não sabe nem quanto você vai gastar de diesel ao longo desse trajeto todo? Então, você tem uma proposta de redução do custo do óleo diesel, segunda proposta de revisão sobre essa política de reajustes de preço, que pode ser diária. Teve dono de posto de gasolina reclamando que ao longo do mesmo dia a Petrobras já chegou a mudar. Teve reajuste, mais de um reajuste diário. Justo, algumas vezes. Além disso, a proposta da isenção dos pedágios. Preço mínimo do frete. A criação de uma política para preço mínimo do frete. Criação de um marco regulatório para os caminhoneiros. E a melhoria nas condições infraestruturais das rodovias. Nós, do Terra Negra, a gente circula muito pelo Brasil, pelas rodovias e tal. E a gente vê que a situação realmente, tirando o eixo aqui do Centro-Sul, salvo engano, das 10 melhores rodovias do Brasil, 7 ou 8 estão em São Paulo. Não sei se a cidade está correta ou não, mas das 10, você tem 8 em São Paulo, 7 em São Paulo. Quando a gente circula, por exemplo, no interior da Bahia, aquela parte de lá do... Nossa, sim, maravilhoso. Da região do Mapitoba, ali, dos caminhos de soja. As estradas são horríveis. Aquela estrada de Correntina foi pesada. A BR-163, nós já falamos aqui em outra semanária, que escorou a soja do norte do Mato Grosso para a região de Santarém e Itapajós. E o Bahia também, que é uma tragédia. As estradas estão todas zoneadas, entendeu? Com impostos altíssimos e tal. Então, é uma reivindicação legítima. Quando a gente fala melhorias das estradas, é na questão da pavimentação asfáltica, é na questão da segurança do caminhoneiro. Que ainda é muito precária. A gente tem muito roubo de carga, a gente tem muito roubo de caminhoneiro, mortes de caminhoneiros. Então, tudo isso é colocado nas pautas das reivindicações. É o jargão, é clichê, mas não é só o diesel. Não. Não é só pelo diesel, entendeu? É um trabalho muito insalubre. É um trabalho pesado. Quem acompanha o cotidiano, o dia a dia de um caminhoneiro, sabe da insalubridade, que é o trabalho dos caras. E aí, como o Percy colocou, que eu achei interessante, é evidenciar a legitimidade dos questionamentos. E aí, existem algumas pessoas que tentam, então, reduzir essa legitimidade, falando o seguinte. Não, esse movimento não é um movimento legítimo, porque isso não é greve. Isso, na verdade, é um lockout. Opa, aí já a quarta. Passagou, justamente. Só deixa eu fazer uma observação. Eu acho uma coisa. Você falou do preço do frete. Leia novamente aí para a gente, Vitinho, a questão do frete mais... Tabelamento do frete. Tabelamento do frete. Preço de preço mínimo. É uma discussão interessante, porque falam que o valor do frete está nivelado para baixo. Que o frete realmente está muito barato. O que, obviamente, vai minimizar o lucro dos caminhoneiros. Mas é só uma questão que a gente tem que pensar, que é o seguinte. Dizem que aconteceu um inchaço da frota de caminhões. Depois a Dilma, né? Ela reduziu o... IBI? Não, ela reduziu os juros para financiamento. Exatamente. Naquela política de crescimento do PT. E é para uma lei ao pé de procura. E também baseada no consumo de bens materiais. Daí a necessidade, diante da crise mundial, promover crescimento econômico no Brasil. A matéria-prima tem que circular. Tem que circular. Ficou mais fácil comprar caminhão. Aí nós tivemos o inchaço da frota. Outro ponto que tem que ser destacado. Que aí a gente tem que aprofundar mais também. Quando decidiram utilizar, quando tornou-se lei no Brasil, a produção de veículos a diesel. Novos, no caso, produção de veículos movidos com S10. S10. Quando o governo anunciou que isso seria lei. Nós tivemos um momento de compra exagerado de caminhões. Porque o S10 é mais caro. O diesel tradicional, ele é mais barato. Resultado. Todo mundo foi comprar o caminhão que ainda foi feito com a motorização antiga que funcionava com o diesel antigo. Para ter um menos custo, um menor custo, melhor dizendo, de transporte. Perfeito. Ele vai gastar menos com combustível. Então, assim, antes do lançamento do S10 como combustível, agora tem que ser, todos os carros movidos a diesel tem que circular com o S10. Antes de acontecer isso, nós tivemos uma super compra de caminhões também. Então, a frota está um pouco inchada. Seja pela política do PT, seja pela mudança do combustível. E essa frota inchada contribui também para a redução do preço do frete. É, se você aumentar a oferta de caminhoneiros, você reduz o valor do frete. Isso é uma grande possibilidade para esse valor do frete estar baixo. Agora, você pega esse frete baixo associado com a elevação do preço do diesel, coitado do caminhoneiro, não tem como ter lucro. Não tem como trabalhar. É pagar para trabalhar. Justamente. É porque tudo isso também responde a questões conjunturais. Se a gente for pensar, o movimento da economia, se você pegar o ano 2003 barra 2010, era um movimento que justificava a expansão da frota. Claro, crescia economicamente. Então, no processo de recessão, o tamanho da frota não se justifica mais. Então, essa flutuação também segue o movimento da economia. Perfeito, perfeito. Então, normalmente, quando a gente pensa nisso, todos os processos recessivos, inclusive se você pensa em históricos como o 29, crises como o 73, você teve colapso de frota. Então, também temos que ver essa variação dos indicadores, especialmente do PIB. A frota cresceu proporcionalmente ao crescimento econômico de repente, agora com o problema do PIB, a gente tem um problema de excesso de caminhões. Sem dúvida. Perfeito, perfeito. Complicável. E aí, já caminhando para a quarta pergunta, pergunto aos senhores, outro tema muito falado essa semana, nos últimos 10 dias. Pelo amor de Deus. Foi uma greve ou foi um lockout? O que é um lockout? Pois é, é o seguinte, domingo à noite, domingo foi que dia? Hoje é dia 31 que estamos gravando. Foi domingo à noite que o Temer, hoje é quinta-feira, no domingo o Temer falou assim, olha, nós vamos ceder. A ideia foi essa, ele reduziu o preço do diesel, fez a proposta de redução. Dia 27. Foi dia 27? Dia 27, a noite, domingo, 27 de maio. 27 de maio. Aí ele reduziu o preço do diesel, além disso, definiu o aumento do diesel só para daqui a dois meses. E após esses dois meses o diesel ficaria mais caro somente a cada mês. A mudança do preço não aconteceria como o Vitinho havia colocado aqui diariamente, vai passar de mês em mês. Beleza, então basicamente falou também da questão do eixo suspenso, os caminhoneiros não vão pagar pelo eixo suspenso nos pedágios. E daí vai ter uma confusão depois entre essas rodovias que são pedagiadas e o Estado. Como que o Estado vai entrar em negociação com essas rodovias que são pedagiadas? Porque é uma grande fonte de lucro para grandes empresas. Nossa, o pedágio dá dinheiro demais. E aqui a gente coloca o pedágio na rodovia que já está pronta. A empresa basicamente nem tem o trabalho de construir essa rodovia. Ela capina a grama do lado. Exatamente. Mas enfim, chegamos aí, o Temer atendeu o pedido dos caminhoneiros, mas as paralisações continuaram. Na segunda-feira, dia 28, o caos ainda existia. Na terça-feira o caos continuou, deu uma amenizada. Ontem, quarta-feira, dia 30. Começando a enfecer. É, ficou mais tranquilo. Então, assim, se o governo atende o que os caminhoneiros já haviam pedido, quem está por trás? Pode ser empresários, donos de transportadoras? E daí que vem aquela questão, a nossa Constituição assegura o direito de greve ao trabalhador. Não existe direito de greve para uma empresa, para uma instituição. E se essa greve, entre aspas, greve, continua, pode ser que tenhamos, sim, por trás empresários. É interessados em quê? Qual que seria o grande interesse aí? Aí fica essa questão. É, porque se você parar para pensar, não apenas os rodoviários têm interesse na redução do custo do diesel. Sim, não. Gente, diesel é uma das principais fontes de energia do nosso país. Então, você imagina uma companhia mineradora como a Vale. A quantidade de diesel que ela consome nas suas operações, nas suas operações logísticas, nas suas operações de prospecção, de mineração, enfim, ela também é muito interessada na redução do custo do diesel. As máfias, as empresas de ônibus, as bancidades de ônibus. Então, querendo ou não, isso interessa a todo mundo. Porque se você reduz o custo de diesel, você reduz o custo de frete, você reduz o custo de operação, você reduz o custo do país, você aumenta a sua margem de lucro. Nós do Terra Negra viajamos com diesel? É, até a gente que vai fazer uma expedição para a Caatinga agora. Deve dar o quê? 10 mil quilômetros. É, precisar o diesel barato é melhor. A gente vai fazer 10 mil quilômetros. Se o diesel estiver mais barato, a gente vai ser melhor, a gente vai tirar a minha régua. Então, esse questionamento de greve ou lockout é bem interessante. E que fica claro que o lockout aconteceria entre empresas, não entre trabalhadores. E nós citamos aqui várias empresas, são os grupos que têm um interesse nessa questão. No caso aí de transportadoras, sobretudo de transportadoras. É, porque não é só o caminhoneiro autônomo, né? Tem o caminhoneiro da frota, caminhoneiro contratado, e que ele também está envolvido nisso. E, inclusive, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou, no dia 30, uma multa de 141 milhões de reais para 96 transportadoras no país. Então, já está mais do que comprovado, como se for um ministro, ouviu um tamanho de multa desses. Que, evidentemente, parte desse movimento está ligado a um lockout mesmo. Justamente. E aí, o Julinho já começou a desenhar uma proposta que a gente separou aqui com uma quinta pergunta. Saída, né? Que eu acho que com o Últimos Ovos a gente vai ter que separar isso, para não ficar muito grande para o ouvinte, para o assinante. A gente podia separar, ainda tem bastante coisa para a gente falar, você pode aguentar aí, tenha paciência, que a gente aqui vai fazer isso em três pirulas. É, igual o Vitória. Nós vamos fazer três pirulas de comentários sobre essa questão dos caminhões aqui. É o seguinte, qual é a saída proposta pelo governo? Então, vamos colocar o governo, mas capitaneado pelo Ministério da Fazenda e pelo ministro da Fazenda, que é Eduardo Guardia. Então, a alternativa foi subvenção econômica, certo, tá? De alguns centavos, eu vou destrinchar um pouquinho melhor isso, no preço do litro do diesel. O que é a subvenção econômica? Isso é um outro problema. Eu fui... É, a subvenção econômica, para nós leigos, é uma espécie de subsídio. É um subsídio estatal, ponto. Então, todo mundo vai entender, ou por subvenção, um subsídio. E aí, eu fui lá na Lei Federal do ano de 1964, buscar o que é a subvenção... É, olha, a gente tem que buscar as coisas, né? A ideia da subvenção é a seguinte, é classificada na Lei Federal de 1964, capítulo 3, artigo 12, parágrafo 2, coloca o seguinte, Classificam-se como transferências correntes as dotações para despesas as quais não corresponda contra a prestação direta em bens ou serviços, inclusive para contribuições e subvenções destinadas a atender a manutenção de outras entidades de direito público ou privada. Trocando em miúdos as subvenções dada essa Lei Federal de 1964, a Lei de número 4.320, é uma proposta de subsídio do Estado para a entidade, seja pública, seja privada, com fins sociais ou com fins econômicos. Então, no fundo, o fundo é um subsídio. Existem diferenças de subvenções e subsídios? Tem, mas eu procurei advogados amigos meus, procurei administradores públicos amigos meus e ninguém soube me falar essa distinção. Inclusive, o Henrique Meirelles, que foi questionado exatamente sobre isso, se era ou não o subsídio, a resposta dele foi que não, porque você não estaria incentivando um setor específico da economia. Quando você faz uma redução no preço do diesel, isso de acordo com o Meirelles, você não estaria, por exemplo, só incentivando do ponto de vista econômico as transportadoras. Você estaria reduzindo o custo para quem usa, por exemplo, automóvel diesel. Ou você estaria incentivando o quê? A própria Vale que você colocou, as empresas que usam diesel, de uma forma geral seriam também beneficiadas. O subsídio é mais direcionado, de acordo com essa visão do Meirelles. Do setor específico, o Meirelles trouxe essa ideia aí. Fantástico. Mas aí tem que lembrar que a frota a diesel de passeio no Brasil é muito pequena. Se não me engano é lei que não pode ter produção de veículos a diesel de passeio aqui no Brasil. Sacou? Só quando... São utilitários. É só, os utilitários e os 4x4. Porque tem 4x4 que não tem nada de utilitário. Então é uma questão, porque o diesel, aí a gente entra nesse dilema aí, é subsidiado desde sempre no Brasil. É de interesse do governo que ele fique mais barato. Para quê? O custo de operação no transporte rodoviário também fique mais baixo. E aí eu separei aqui uma matéria da revista Valor. E aí explicar para todos vocês que pedem na descrição os links. Eu não estou colocando mais os links na descrição dos nossos vídeos. Porque, pelo que o Cauê Moura falou, e isso está repercutindo, eu já repercuti isso no grupo do Science Vlogs, já repercuti isso no grupo dos youtubers de educação no país, e pouco se sabe, no grupo com blablalogia, então pouco se sabe sobre essa questão do algoritmo do YouTube, se ele realmente está cerceando o alcance dos nossos vídeos aqui, se a gente colocar links externos e não links do YouTube. Como, por enquanto, a gente não sabe, a gente não tem ainda um pronunciamento oficial do YouTube em si, ou pelo menos não chegou até mim, eu não vou colocar, mas eu vou colocar pelo menos o título. E aí você copia o título, vai lá no Google e acha essa reportagem, beleza? De acordo com essa notícia aqui da revista Valor, dos R$0,46 por litro de diesel que terão essa subvenção, R$0,16 são relativos aos impostos reduzidos, e R$0,30 são relativos à subvenção direta para a Petrobras e para qualquer importadora de diesel. Então, não vai só para a Petrobras. E aí já começa mais um problema em relação a essa questão toda aqui. Porque, de acordo também com o ministro, que é o guardia, os preços da Petrobras, passado o período de 60 dias, como o Juninho colocou, eles podem ter reajustes mensais. Esse preço vai ser congelado agora, por 60 dias, mas depois vai poder ser reajustado mensalmente, o que é um problema. A Petrobras, mas independente disso, ele falou que a Petrobras não vai ter prejuízo nenhum. Então, já é uma notícia interessante para a gente problematizar. Não vai ter prejuízo nenhum, é complicado. Porque de onde vai sair esse capital, esse dinheiro, para compensar o que vai estar acontecendo na Petrobras? Interessante que a todo momento ele fala da redução do preço do diesel. Não foi falado da redução do preço da gasolina. Da gasolina. Aumentou hoje, né? Ainda está nova. O Pedro Parente, hoje, dia 31 hoje? Isso. Em 31, o Pedro Parente anunciou um aumento de 0,74% no preço da gasolina. E daí, mais uma questão. Será que isso não é uma compensação, não? Já que a gente vai ter um lucro reduzido de um lado... Você vai ter que tirar de algum lugar. Ou vamos ter prejuízo de um lado, na verdade, né? A gente tem que tirar esse dinheiro de algum lugar, então. Justamente. A própria questão, Juninho, que está sendo muito discutida, que é justamente a redução de contribuições que existem que incidem sobre o combustível. como a Cofins, por exemplo, e a CID. A CID. Isso é muito questionado porque... Qual é o direcionamento desses impostos? Ou dessas contribuições, melhor dizendo? O direcionamento, por exemplo, da CID, ela vai muito para a infraestrutura. Ou seja, é um dinheiro que se usa na requalificação da infraestrutura brasileira. Beleza. Então, nós estamos abrindo mão dessa contribuição. A Cofins, ela está muito relacionada a financiamentos como da Previdência Social, uma Previdência que já é deficitária. Claro. Há programas sociais, inclusive programas como o próprio Bolsa Família, e também vai ter corte nessa área. Então, assim, aí há sugestões que, por que não, você fazer um reescalonamento da contribuição sobre o lucro líquido, que aí você atingiria diretamente a contribuição das empresas. Entendem? Então, assim, é uma discussão muito interessante. É um jogo de interesses muito claro. Ou seja, quando o governo fez essa redução, ele sabia exatamente a carne de quem ele estava cortando. É. Evidentemente, ele sabia a carne. Onde o lobby é mais fraco, o corte é mais intenso. Difícil falar, viu? E aí tem mais alguns toques para a gente finalizar, que aí a gente continua amanhã, que seria o seguinte, o subsídio também será pago aos importadores para não haver distorção no mercado. Ou seja, você não vai garantir que a Petrobras, que é uma companhia estatal, tudo bem, sociedade de economia mista, parará, mas você não vai garantir que a Petrobras tenha alguma vantagem comparativa com a Shell, com a Chevron. Não, isso é uma loucura. Isso é impensável você garantir um valor a mais para a Petrobras em nosso país. Petrobras em nosso Brasil. Não, não vale a pena. É vitinho, que isso? No livro Mercado. Agora podia entrar aquele selinho de Ironia Detected. Galera adorou um selinho de Ironia Detected. Outra coisa. Lembrou ainda que se o preço internacional cair e o câmbio valorizar, o custo da subvenção será menor. Então é o seguinte, imagina que a gente tem a situação que o dólar desvaloriza, o real valoriza, agora você não precisa de subvenção nenhuma, então tá bom. Ou seja, o preço vai se manter o mesmo sempre. É isso que ele falou. Independente de qualquer coisa, o preço do diesel não vai abaixar, a gasolina também não vai abaixar. No fundo, no fundo, o que a gente pode traduzir disso, se você sabe ler, é simples. A gasolina não vai abaixar, o diesel não vai abaixar, e todo mundo vai continuar se lascando do jeito que a gente tá. Posso traduzir isso? Isso tem um nome, chama manutenção do status quo. É, justamente. E justamente nesse contexto, cabe colocar aqui um papel acentuado, mais uma vez, de uma verdadeira guerra informacional no nosso país. Você citou a questão da primavera árabe, e a gente viu percebendo a cobertura, tanto pela internet, pelos grandes portais, mas também pelas informações que eram divulgadas via WhatsApp, ou que eram pulverizadas na rede, e a cobertura da mídia, especialmente televisiva, e dos jornais, a gente percebia um movimento da mídia de massa, que era um movimento de criminalização desses movimentos. Desqualificação. Desqualificação desses movimentos. O tempo todo, a sinalização, que não era... Nem mais é uma linguagem que eu posso dizer que é subliminar. É direto mesmo. Direto. Agora, do outro lado, o movimento dos caminhoneiros que se mantinham lá nas estradas, promoveu bloqueios, que estava ligado muito a rede construída em cima dos WhatsApps. Inclusive, o próprio Temer criou aí, não sei se foi um disco 90, um disco 800, sei lá o que era. Você tem que denunciar um grupo de WhatsApp. Tem que fiscalizar os grupos do WhatsApp, os caminhoneiros, etc. Ou seja, posso dizer, senhor Vitor Augusto, que é mais entendido nesta área de todos nós, que houve uma espécie de guerra informacional. Definitivamente. Definitivamente. E, inclusive, sobre esse tópico da guerra informacional, a BIM foi muito questionada sobre o início dessas greves, o início das manifestações, e se o governo não sabia efetivamente. A conclusão que se chega é... Sabia ou se soube, não quis fazer nada. Gente, pelo amor de santo Deus, é lógico que a BIM estava informada sobre tudo, é lógico que o governo estava cansado de saber que essa greve iria para frente, mas essa incompetência barra ineficiência, barra inabilidade, barra inércia, ou o que você quiser chamar, é que foi responsável por esse movimento ter sido levado tanto tempo para frente. Então, eu acho que por um primeiro bloco, amanhã a gente pode continuar problematizando tudo isso, mas a gente trabalhou bastante, pelo menos com a contextualização, e amanhã a gente vai continuar verticalizando nesse tópico da greve dos caminhoneiros, porque tem bastante coisa ainda. Como eu disse, a gente vai prolongar essa discussão aqui, porque ela tem que ser prolongada. Isso não pode ser feito com pílulas, beleza? Então, um grande abraço a todos vocês. Não deixem de conhecer o nosso programa de apoiadores, o apoia.se barra terra negra. Não deixem de se inscrever no canal, dê seu joinha, compartilhe com todos os amigos no grupo de WhatsApp que a gente citou muito aqui hoje. Um grande abraço e tchau, tchau. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho